Olha só minhas amigas, chegando aqui com você gente, trazendo aqui o mundo mágico hein, para você então aqui ó, moda infantil para você, eu tenho camisas manga longa, camisa manga curta pessoal, olha o padrão para você que vai sair de 2 até os 16 anos hein, moda infantil juvenil para você, no viscolinho, gente, a partir de R$33,00 ele tem aqui essas lindas camisas, se liga aí que está chegando muitos fornecedores, e para você que está chegando aí cara, o de paraquedas está assistindo aí nossos vídeos, se liga nesse fornecedor aqui do moda center Santa Cruz, tem bermudas, assim ó, para você, calças a partir de R$35,00 juvenil aqui, gente, padrão bem diferente para você do mundo mágico, olha as camisas pessoal, muito linda, no linho hein, para você que chega se liga, é fornecedor para você fazer sucesso aí, ganhar dinheiro na sua cidade, na sua confecção, eu vou trazer já esse contatinho aí, para você pedir mercadoria, 0819-9631-9619, tem camisas, calças, bermuda, está aqui no moda center Santa Cruz, Rua C, box 6973, para você que chega se liga, fornecedor é top hein, olha pessoal, tem camisas coloridas para você, várias cores, veste aqui, o envio é quantas peças joga? 10 peças, 10 peças pessoal, 10 peças hein, faz correios, deixa eu ver aqui, faz correios também, olha gente, tem variedades em cores aqui, a jovem está ali atendendo o pessoal, tem aqui nas cores pretas, está fazendo correios também né, correios que são, gente, correios, excursão, transportadora, olha só, tem manga longa assim ó, para você viu, muito legal gente, olha o padrão aqui infantil, que eu tenho para você nesse fornecedor, a Mundo Mágico, que está aqui em Santa Cruz do Capibari, em Pernambuco, gente, é padrão diferente para você, infante e juvenil, para você, olha infantil aqui pessoal, infantil lindo demais, beleza, e tem variedades em cores hein, os tamanhos aqui é PMG né jovem? Olha, fala com essa jovem aqui, é 1 a 16, mas também é PMG também? Não né, 1 a 16 anos, tamanho 2, 4, 6, gente, se liga, essa menina aqui vai atender você, beleza? Olha, o Mundo Mágico está aqui em Santa Cruz, e você vem para cá e confere com a gente, lindas peças pessoal, é para você fazer sucesso aí na sua confecção, esse fornecedor é top hein, está aqui esperando você, gostei das cores hein, olha só, lima hein, no tecido linho, beleza? Beleza? Você aqui chegando, se ligando, olha, isso aqui já é um tamanho já, uns 16 anos, olha o tamanho da camisa, e o acabamento é top gente, muito bom, beleza? Bom demais, então se liga, compartilha, fala aqui no Marcos Venda, Soritama e Região, deixa aquele mega like, olha o Instagram deles aqui ó, Mundo Mágico Camisaria, está esperando você aqui em Santa Cruz, beleza? Chega naquele like, vai compartilhando e conferindo aqui esse super fornecedor de Santa Cruz do Capibari, olha o padrão pessoal, top diferenciado, compartilha, estamos juntos Olha só gente, vou trazer para você agora aqui, um fornecedor de calcinhas 3x10, gente, tem calcinhas aqui para você a partir de 3x10, beleza? O fornecedor está aqui no Moda Center Santa Cruz, está aqui ó, na Rua D Box 71, gente, olha o padrão, tem para você aqui calcinhas, moda íntima, chega aí jovem, ok, isso aqui é o João Grandão, isso aqui é a fera do YouTube aí, das músicas aí, é João Grandão FC né? É, aí pessoal, as 3x10 aí é onde aqui as calcinhas? 3x10 aqui ó, isso aqui? É, 3x10, está aqui tudo em aqui? Está bem ao reto, tudo aqui é 3x10, isso é o que? Microfibro, isso é microfibro né? Microfibro né? Microfibro pessoal, olha só, padrão aqui bem diferente para você hein, top demais, aqui é tudo 3x10 também? Isso, 3x10, tem aqui a novidade aqui? Tem a novidade aqui também ó, calcinha sem costura hein, gente, olha só, sem costura, está de quanto assim? 10 reais, 10 reais, calcinha sem costura o homem tem aqui também, beleza? Eu vou mostrar já esse contatinho aí para você pedir mercadoria, a fera está aqui ó, a Versailles Langerie está aqui no Moda Center Santa Cruz, Setor Azul, Rua C, esse é o, é dos blocos aqui né? É, é lá na Rua C e também aqui na Rua D, é isso mesmo? Olha o contatinho deles aqui gente, 0819-9973-2590, está aqui na Rua C e na Rua D, a gente já vai mostrar lá que tem cueca também aqui, é banco aqui top, são o que? Mais de 150 estampas aqui, modelo né? Gente, bom demais hein? Para você que chega se liga, olha só a variedade aqui, o infantil está de quanto aí? Infantil está de quanto? A infantil, de 2 reais né? É lá do outro lado não é isso? Gente ó, você tem aqui esse box aqui na Rua D, Box 71, e lá na Rua C tem também, vamos lá, tem meias aqui também, gente ó, tem meias para você, de quanto também? 10 reais, 10 reais aqui, pacote com 3, com 3 né? Pacote com 3, olha só, tem pequeno aqui, tem infantil, tem juvenil, tem adulto, tem meião também né? É, tem uns meião também gente, olha só, tem mais aqui ó, tem aqui o sutiãs também, beleza, olha só, sutiãs conjunto, 10 reais aqui esse aqui né? É, sutiãs com bojo aqui pessoal, muito bom hein? Para você que chega se liga, o vencedor está aqui no moda, agora aqui a gente está nas calcinhas, a infantil, de 2 reais as calcinhas, não é isso? Sim, 2 reais as calcinhas, tem ali cueca box também né jovem? Tem cueca box, olha gente, padrão aqui top hein? Para você aqui chegando, se ligando, minha galera aqui conferindo, 5 reais aqui cueca box, tem essa aqui também, de quanto essa aqui? 7, 6, 6 reais aqui, isso é no algodão né? É, no algodão pessoal, 7 reais de 8. Para você que chega, se liga, padrão diferente, convidado também, calcinha box, calcinha box também né? Ó gente, calcinha box, 5 reais, 5 reais aqui ó, tem calcinha box também, top demais hein? Aqui tem variedade para você, então se liga aí, compartilha meu povo, chega naquele mega like, tem moda íntima para você, infantil, adulto, gente, muita variedade, Isso aqui já é o juvenil né? Já é o juvenil de quanto? 4 reais, e o ótimo acabamento pessoal, deixa eu mostrar aqui para vocês, Que tem um acabamento top, isso aqui está top, muito bom, para você que chega, se liga, é fornecedor para você fazer sucesso, olha só, calcinha box aqui ó, Sutiãs, gente, padrão diferente aqui, então já vai se ligando, vai compartilhando, e fala que viu aí no Marcos Venda, Solitama é região hein? Top demais, isso é variedade pessoal, em sutiãs, sutiãs com bojo aqui ó, o sutiãs está de quanto aqui com bojo? 15 reais, 15 reais, com bojo né? Gente ó, top demais, você aqui chegando? Deixa eu passar aqui para você mais uma vez esse contatinho aí, 0819-9973-2690, aqui é só o contato, beleza? Só o contato, Instagram que eles não tem, a Versalho e Vangerri está esperando você, em Santa Cruz do Capibarilho, Então chega no like minhas amigas, se inscreve, ativa o sininho, e fala que viu aí no Marcos Venda, Solitama é região hein? Top e diferenciado, moda íntima no preço, gente, calcinhas 3x10, olha a variedade hein? Top demais pessoal, muito bom, isso aqui é, isso é Paulinha Mira né? Isso é Paulinha Mira né? Paulinha Mira gente, tá de quanto essa? 10 reais, 10 reais, gente ó, no Paulinha Mira aqui, pessoal, top demais, microfibra, Paulinha Mira, tem variedades aí para você, Esse fornecedor, então se liga, compartilha, fala que viu no Marcos Venda, Solitama é região, Foi diferenciado, olha lá em cima a variedade gente, estamos junto com você aí hein? Olha pessoal, trazendo aqui mais um super fornecedor no Moda Center Santa Cruz, trazendo aqui ó, a Lindo Star, Ó, tem para você aqui, essas peças coloridas, olha só o short que eles tem aqui, a partir de 35 reais, eles tem peças aqui, coloridas, jeans, brinco, lycra, beleza, A partir de 35 reais, mercadoria que veste até o, veste até o 54 né? Até o 54 veste hein? O envio aí é quantas peças? Quantas peças para envio? Sim, quantas peças? Sim, quantas peças? Me fala que eu faço 5 Olha, a mina está aqui ó, tá bom? Essa aqui é a jovem que vocês vão conversar com esse pessoal viu? É, 10 peças para envio? Envias 10 peças né? Perdeza A partir de 10 peças? Sim 5 peças? Ó, 5 peças Gente, para você que chega, se liga, a Linda Star está aqui esperando você com essas lindas peças aqui ó, 0819-9439-2979 91417461 está aqui no Moda Center, Setor Azul, Rua B e na Rua C Esperando você aqui, beleza? Com shorts top demais pessoal, shorts feminino aqui, tem variedades aqui Veste do 36 ao 54 né? O pessoal está aqui esperando você, faixa o pedido aí viu? As lindas estão aqui então, gente, lindas peças, padrão diferente aqui Olha, isso aqui já é um tamanho, deixa eu ver aqui Isso aqui já é um tamanho 46 Pessoal, olha só o tamanho 46 que a gente tem para você Top e diferenciado hein? A Linda Star está aqui esperando você ó, Linda Star está aqui esperando você no Moda Center, Santa Cruz Então você disse que viu aqui no Marcos Venda, Senhorita, na região E leva já para a sua confecção esse super fornecedor de Santa Cruz E viu nas excursões a partir de 5 peças, já está fazendo envio Até o 54, colorido O pessoal estava pedindo aí jeans colorido Então a gente já encontrou, já está trazendo aqui para você, beleza? Bom demais, olha o Instagram deles aqui também O Linda Star está no Instagram também, a Célia e o Lindomar Está aqui então esperando vocês, beleza? Faixa o pedido aí, tira a print E leva já para a sua confecção esse super fornecedor de Santa Cruz Tamo junto, chega no like, compartilha Minhas amigas, boa demais estar com vocês aí, meus amigos Vai compartilhando, vai seguindo E a gente tamo junto com você